Pois é, pessoal, parece que a Binance travou saque de algumas pessoas, está exigindo uma declaração de riqueza para recuperar acesso. O que aconteceu? A Binance está com problema? Vai quebrar? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Binance é a maior corretora no Brasil, a mais usada de todas, só que ela tem um detalhe, ela não fica aqui no Brasil, ela não tem escritório no Brasil. Então a Binance sempre foi a melhor para ser usada, por quê? Justamente porque ela usava parceiros que mandavam o dinheiro lá para fora e você comprava as coisas com muito mais liberdade do que você consegue fazer com as empresas aqui no Brasil. Justamente porque a Receita Federal inventou um milhão de novas regras para compra de Bitcoin, que no final das contas não fazem sentido nenhum. A maior parte da lavagem de dinheiro acontece com real mesmo e com dólar. E no entanto as regras no Bitcoin são muito mais elaboradas, muito mais arriscadas, muito mais rígidas. Por que isso? Porque o governo não gosta do Bitcoin. O governo quer acabar com o Bitcoin. Isso irrita eles, eles sabem que eles perdem força com isso, perdem poder com isso. Então fica inventando esse monte de regras para garantir que a coisa vai para o buraco que não funcione corretamente. Mas no final das contas o que acontece é isso. Além desse aspecto do governo querer piorar as coisas, as outras corretoras aqui no Brasil também têm feito uma campanha contra a Binance. Por quê? Eu parei de usar mercado Bitcoin. Eu usava mercado Bitcoin no início. Os meus primeiros Bitcoins eu comprei por lá. Mas eu parei de usar por quê? Justamente quando começaram a ter esse monte de regras do Banco Central aqui no Brasil. Gente, o Bitcoin é uma ferramenta anti-Estado. Então quando tem regra você tem que fugir daquilo. Não pode ficar aceitando o cabresto do Estado porque você está matando o Bitcoin. O Bitcoin existe para funcionar quando o Estado quebrar. Então no final das contas ficar juntando as duas coisas dá errado. Não pode. Tem que fugir de regulamentação. Então aí eu fugi do mercado Bitcoin e fui para a Binance. A Binance, ela funcionou Binance ou Binance, fala como você achar melhor. A Binance foi a melhor alternativa que tinha. Por quê? Porque você conseguia transacionar, mandar Pix, mandar Real com facilidade, trocar e coisa e tal. Mas já há algum tempo começou a ter problema nisso daí. Não é problema com a Binance. Isso daqui também não é problema com a Binance. Mas evidentemente que esse tipo de coisa aqui foi exigência do Banco Central. O Banco Central quer sacanear a Binance, quer sacanear o Bitcoin. Então está inventando esse monte de regra. Para quê? Para tentar expulsar as pessoas lá da Binance. Ainda é a melhor corretora que tem. Mas eu particularmente já estou usando a BISC. A BISC é uma corretora peer-to-peer que é totalmente isolada. Não tem ligação de nada com nada. Eu já fiz um vídeo aqui explicando como é que usa a BISC e funciona muito bem. É muito tranquila de usar e eu tenho conseguido comprar meus Bitcoins lá sem nenhuma dificuldade. Funciona muito bem. Não é totalmente livre de risco, evidentemente, mas a chance de ter problema é muito menor. Justamente porque é um ambiente mais controlado. As garantias são todas dadas em Bitcoin. Você pode negociar com um monte de gente em Bitcoin. Enfim, o ponto aqui é esse. O problema desse saque da Binance não é da Binance em si. O problema dessa quantidade de coisa é do Banco Central. E a gente sabia que esse momento ia chegar em algum ponto o Banco Central brasileiro. O governo como um todo ia tentar matar a coisa do Bitcoin, querer trazer a coisa para controle dele. Mas lembra, Bitcoin controlado pelo governo vale zero. O valor do Bitcoin está justamente em ele funcionar sem apoio do governo. Se você coloca isso como sendo alguma coisa que o governo regulamenta para você, pronto, acabou. Não tem mais valor nenhum. É zero o valor do Bitcoin se o governo está controlando ele. Felizmente, pela própria natureza do Bitcoin, você pode se isolar disso. Você não precisa usar essas corretoras, nenhuma delas. Nem o mercado Bitcoin, nem a Binance, nem nada. Usa a BISC. A BISC funciona muito bem. Arruma grupos. Tem vários grupos no WhatsApp de pessoal peer-to-peer. Toma cuidado, porque também tem muito golpe nesses grupos. Então você tem que escolher o grupo com muito cuidado. Mas tem grupos que você vai, você faz troca, você quer comprar criptomoedas, você compra de pessoas diretamente, quer vender, você vende diretamente e pronto. Esse é o futuro do Bitcoin. Corretoras é um ponto intermediário que a gente está passando, mas que fatalmente os governos vão matar. Mas que não tenha dúvida, em algum momento os governos vão matar. Bom, só para entender, não é qualquer conta que eles estão exigindo esse tipo de coisa, não. Então, para a maior parte das pessoas que tem conta lá na Binance, não está tendo nenhuma dificuldade, está conseguindo já mandar real, sacar real, coisa de tal. Tem uns esquemas diferentes agora, mas funciona bem, o dinheiro chega lá. Eu já cheguei a comprar alguma coisa com a Binance depois dessa mudança, mas eu compro uma requinha. Então, para mim, não faria diferença de qualquer forma esse tipo de coisa. Parece que o que eles estão reclamando é justamente o pessoal que tem um cacife maior lá, que tem alguma graninha um pouco maior lá na Binance. Não deixa de ser ruim, mas é aquilo que eu falo. Mesmo o pessoal que transaciona muito mais moeda, consegue transacionar na BISC, não tem problema nenhum. É lógico, na BISC vai ser muito mais lento, por quê? Porque as transações na BISC são todas pequenininhas. É muito difícil você vender muita coisa de uma vez só. Você vai levar vários dias fazendo pequenas transações até vender tudo o que você quer ou comprar tudo o que você quer também. Eu já passei por isso, para comprar um pouco mais, teve que comprar 3, 4 transações na BISC, mas funciona no final das contas. E esse é o futuro, gente. Aprende a usar a BISC. Eu já fiz um tutorial aqui em outro vídeo ensinando a usar a BISC. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.